Pessoal, sejam bem-vindos ao novo vlog IBFN e olhem só, estou com a câmera aqui no tripé falando um pouquinho mais baixo, tá? Mais tranquilo. Por quê? Porque tem um filhotinho de rabo branco acanelado aqui em cima, tá? Nessa jabuticabeira. Hoje foi a primeira vez que um beija-flor me mostrou que tinha um filhotinho aqui. A gente já percebeu que eles não reproduzem, tá? Aqui ao redor do jardim porque é um local de alimentação, quem conhece beija-flor sabe que eles são muito territorialistas eles brigam muito, um corre atrás do outro, então não é um bom lugar, né? Para trazer o filhotinho que está começando a voar agora. Hoje eu estava aqui na entrada do jardim estava fazendo a manutenção aqui do jardim, todas as segundas-feiras são os dias de manutenção aqui do jardim, veio um rabo branco na minha mão, que eu não sabia que era fêmea eles não têm dimorfismo sexual, né? Não existe uma diferença física entre macho e fêmea ela veio na minha mão e veio aqui para essa planta, tá? E eu vi que tinha outra eu falei, nossa, eles não brigaram, que interessante, eu falei, nossa, deve ser um casal, né? Quando eu vim, né? Bem de pertinho, bem devagarzinho, eu vi que era um filhotinho e estou aqui agora pertinho dele e é muito interessante, eu já deve ter visto ele assim, há umas duas horas atrás, aí recebi alguns amigos aqui que vieram trazer algumas mudas aqui para a gente, muito obrigado, Francisco, né? O pai e o filho que vieram nos trazer algumas mudas de plantas aqui para o nosso jardim mostrei para eles também e da hora que eu vi para agora, o bichinho está muito mais esperto está voando mais, ele já deu algumas voltinhas aqui e sempre quando ele não está no mesmo lugar a mãe chama ele, emite alguns sons, né? Alguns pios, ele responde e ela encontra e é quando ela traz alimento para ele. Pelo que eu vi, ela não vem muito rápido não tá? Assim, é mais de meia hora para ela voltar estou gravando aqui, já peguei muitos vídeos dele se espreguiçando vou colocar para você já já e vou ficar mais um tempinho aqui agora tentar gravar ela, né? A mãe dele trazendo alimento para esse filhotinho que coisa mais linda, muito especial. Primeira vez que a mãe traz um filhotinho aqui para o nosso jardim apareceram outros filhotinhos, mas não foi assim dela mostrando, né? isso está sendo muito especial olha aí só, olha a mãe, ela está chamando ele ele está emitindo um somzinho ali, olha está bem agitadinho até, olha aí só ou ele vai até ela ou ela vem até ele normalmente ela vem até ele, ela chegou aqui agora e vai subindo e vai subindo e vai subindo Amém. Então acabei de falar, terminei de falar, a mãe dele chegou aqui. Ela não quis vir aqui no Nectar, já tinha ido lá no jardim, veio aqui, emitiu o som, vocês puderam ver aí na hora mesmo o que aconteceu, né? Chegou nele e rendeu essas imagens maravilhosas, além dessa minha primeira experiência com um filhotinho aqui do jardim. Então, muito obrigado por terem acompanhado esse vlog, espero que vocês tenham gostado também, enviem para outras pessoas que gostam de beija-flores, de filhotinhos de beija-flores, um abração e até mais! Tchau! 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 Obrigado.